Salve pessoal, belezinha? PPGG na área. E aí, comunidade de Xbox, tudo tranquilo? Vamos lá. Tô até uniformizado hoje, né? Vou passar a dica aqui pra vocês do Battlefield 2042. Primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que, com certeza, isso é um bug, tá? Então, se a Microsoft identificar alguma coisa e ela se importar com isso, ela vai remover os seus pontos, ok? Sempre que alguma coisa acontece no organograma. Falei a palavra errada, né? Enfim, se você consegue fazer alguma coisa, ela tem uma política de dizer que, se você consegue fazer, então você pode fazer. Beleza? Às vezes, parece lá, um jogo lá por dois reais. Aí a galera vai, compra, compra, compra. Você pode perceber que ela não solicita o jogo de volta. Fica pra você. Aconteceu uns tempos atrás agora com o jogo de carrinho lá, não lembra o nome? E ela identificou o erro, porque o jogo é pago e apareceu gratuito. A galera foi e pegou. Alguns fizeram a 1000G primeiro. E aí ela foi lá e estornou o jogo, devolveu, tirou o jogo da sua biblioteca. Né? Enfim. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui com seus pontos, beleza? Estamos aqui com 19.535 pontos. Você vai descer aqui e você vai ver que tem o cartão do Microsoft Rewards, beleza? Você vai clicar aqui pra ativar o seu cartão. Depois vai clicar aqui no Compre. Tá? 200 e... 300 pau. 269, ok? É a versão padrão. Vai clicar nela aqui e vai descer aonde está neste pacote aqui, ó. Neste pacote. Neste pacote. Este pacote da versão padrão. Vai aparecer pra você aqui, ó. A versão de teste, tá? Então, com certeza, só vai funcionar se você é seu. É seu. Versão de teste, ok? Vou mandar instalar aqui. Tá instalando. Exibir na fila. Então, tá instalando uma versão de teste. Então, ele está instalando. Vou instalar no HD externo. A versão do Xbox One pode ser instalada no HD externo, beleza? É... Pra versão de teste é somente a versão do Xbox One. Então, ele reconheceu aí que você tem o jogo, ok? Ele vai voltar lá no Microsoft Rewards. E aí, tá aí, ó. 6 mil pontos na sua conta, beleza? Vamos na tela inicial lá. E tá aí. Tá contabilizado certinho os 6 mil pontos. É... Isso não é ilegal, tá? Mas o sistema é uma falha do sistema. Então, se a Microsoft se importar com isso, ela pode remover os seus pontos, beleza? Não vai dar nenhum problema pra você. É... Porque você não tá cometendo nenhuma trapaça. Mas como a gente não comprou o jogo, ela tem o direito depois de remover os pontos, beleza? Não sei se, de repente, você resgatar os pontos e gastar os pontos com resgate. Ela vai remover o dinheiro da sua conta ou vai... Não sei. Provavelmente, não vai acontecer nada. Porque você pode pegar os pontos e resgatar e gastar. E aí, não tem como, por exemplo, se você não tiver um cartão adicionado, ela não tem como cobrar isso de você. Entendeu? A lógica... Então, tá aí. Fica a dica, beleza? Eu estava no Twitter, então vou deixar... Tem na descrição, né? O meu Twitter aí. A galera tá vendo isso lá no Twitter, nesse momento aqui, que eu vim correndo aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Eu não tinha testado, alguém ficou sabendo, passou pro Pedro lá, sabe Pedro? E aí, eu vim e vim aqui passar essa dica pra vocês. Nem todo mundo acompanha o TT. Ok? Vou ficando por aqui. Seis mil pontos. É pontinho, hein? Um abraço. Fui.